Olá, genos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Jerônimo sofre um grave acidente e se afoga na água durante tempestade. Serão fortes emoções nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, pessoal? E você vai saber tudinho agora. Vem comigo! Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Quando Me Apaixono. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades. Aproveita e já deixa o seu like e compartilha, tá bom? Vamos lá! Eugênia Silva Uma terrível tempestade acontece na cidade e deixa muitas pessoas feridas. Os sinos da igreja convocam a todos para ajudar as pessoas desalojadas pela terrível tempestade. Em Abonita, todos se preparam para receber os feridos. Regina, que foi para a fazenda, se oferece para ajudar. A tempestade devasta a cidade e afeta muito os moradores. Renata está na casa de Augusto e ele se recusa a deixá-la ir. E Jerônimo está morrendo de ciúmes. Regina, Carlos e Lázaro estão a caminho do povoado quando uma árvore cai e interdita a estrada. Enquanto os voluntários ajudam as pessoas feridas, Álvaro está no bar bebendo. Quando os voluntários chegam na igreja, Lázaro percebe que Karina não está lá e vai procurá-la. Enquanto Ezequiel vai atrás do amigo e eles a resgatam. Carlos e todos os voluntários chegam à fazenda para preparar o abrigo que Jerônimo ofereceu a todo o vale de Guardalupe. Enquanto Jerônimo decide ir procurar Renata para tentar consertar as coisas com ela. Jerônimo sai à procura de sua amada e a encontra no meio da estrada. Mas justo quando desce para procurá-la, uma avalanche de água e terra cai sobre ele. E infelizmente Jerônimo afunda completamente na água. Lázaro resgata o amigo e aplica primeiro os socorros a Renata para que o estabilizem. E resolvem ir para a bonita, para que Regina possa cuidar dele na fazenda. Renata decide ficar por lá enquanto ele se recupera. Terminamos mais um vídeo. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as notícias, tá certo? Aproveita, deixe o seu like e compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo.